Quem não gostaria de ter um milhão? E não é esse daqui. Olá pessoal, eu sou o Gugu e hoje estou aqui para divulgar que o meu município onde eu resido, que é São Paulo das Missões, está participando do concurso organizado pelo deputado Maurício Marcon, onde ele terá a chance de receber uma emenda de um milhão de reais para realizar investimentos na infraestrutura do município. Isso é feito através de uma votação e é por isso que a gente precisa da sua ajuda, pois cada voto é muito importante. Mas como que eu faço para votar? É agora que eu vou explicar para você. Primeiro você deverá acessar esse primeiro link aqui. Certamente você deve ter recebido esse link pelo WhatsApp ou de alguma outra forma. Caso contrário, ele estará aqui na descrição desse vídeo. E então, baixar o aplicativo do deputado Maurício Marcon. Após instalado, abra o aplicativo e selecione o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de São Paulo das Missões. Clique em salvar informações. Então clique em de 3 mil a 6 mil habitantes. Clique em ver projeto de São Paulo das Missões. Após isso, clique em votar no projeto. Então desça até o final dessa aba, clique em fazer login para votar. Você será direcionado para essa página. Então clique em entrar com o Google. Após isso, selecione a conta Google na qual você quer fazer o login. Depois disso, selecione o município de São Paulo das Missões, desça novamente ao final da página e confirme a votação. Você também pode votar, pois saiba que a sua ajuda é muito importante. Se o nosso município receber essa emenda, muitas melhorias que irão ajudar em muito o desenvolvimento do nosso município serão feitas. E aproveitando o gancho, peço para curtir e seguir as minhas redes sociais que é Google Gaiteiro.